Então vamos lá agora, nosso primeiro participante, a gente chama o palco, a Tata! Palmas! Pode se posicionar. É um quadrão que a gente faz, que a pessoa se posiciona. Daí a gente pede pra ela dar um joinha pra mesa de som e o palco é de vocês. Então é só dar um joinha pra lá, tá? Então agora, Tata, abrindo o nosso concurso, o palco é seu! Peraí que o arquivo desistiu de novo. Beraí que foiUA, pra você que é a bêta de bom dia. Porque a gente fica em relação, a gente fica de sombra na parede. Tá móvel, tá móvel ere, tá móvel, vai para lá. Do e o verso que se já enganou pra uma live. Eu não quero falar, não quero falar, não quero falar. Eu não quero falar, não quero falar, não quero falar. Eu não quero falar, não quero falar. Então vamos lá, não quero falar. Oh, I'm so sorry A star beach Bags docking I am a salient You and girls with you Hama in balsas My toucher, oh yeah Girls, we all over the world Just on tonight And we could be anything, anything now Mechaballon how we're going for the crowd Feel like it's fun E aí O que é isso? Now let me turn one on now Forever in the crowd Feel like it's mine Away 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 I'll be your mind to cry Away 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 Can never stay quiet Girls all over the world You're not mine It's all part Cause I'm a pirate Yeah yeah I'm a pirate Yeah yeah I'm a pirate Now let me introduce myself Ugly i'm a pirate I'm the谢谢 I'm not mine You're 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 not mine I'm totally wonderful Let me try yourself Oh Cause we're off Y'all I can just Tchau, tchau. Aplausos Aê, brigadu! E o fanon aí, ó, ferrando. Muito bom. Eu só fico triste que tá muito quente, né, e dançar nesse calor, meu pai do céu. É igual a galera fazendo cosplay ali vestido de cima a baixo, olha. Deixar os jurados deliberarem, geralmente demora um pouquinho entre uma apresentação e outra, porque os jurados conversam, trocam ideias sobre o que viram. Porque são cinco notas, se a gente vai enganado, né, cinco notas que tem na ficha. Acho que é isso. Daí, só vamos ver direitinho quando os jurados liberarem. Tudo ok, jurados? Não? Sim? Sim, não? Não? Sim? Sim? Então, geralmente, a gente tem que aguardar um pouquinho de olhados. Então, agora, a gente vai chamar o palco do nosso segundo participante, Bibi Palma! Bibi, é só se posicionar. Fica a ponto de apresentar. Olha lá pra Angel no notebook, dá um ok e o palco é seu. Fica a ponto de apresentar. Fica a ponto de apresentar. Se inscreva no canal. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?